As 10 horas do dia 2 de março de 2023, declaro abertos os trabalhos para a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da LERJ, quero agradecer a presença dos senhores deputados, deputada Marta Rocha, deputada Índia Armelal, deputado Marcelo Dino, deixando claro que o deputado Carlinhos BNH não pode se fazer presente, tem um justíssimo motivo, a filha dele nasceu, então ele irá se dedicar nessa semana a ajudar a esposa dele, curtir esse bebê, então que Deus abençoe a filha do Carlinhos BNH que nasceu e a sua família. O propósito desta reunião é submeter a vossas excelências os seguintes assuntos, primeiro assunto, deliberação de audiência pública para tratar da saúde física e mental dos servidores da área de segurança pública e de GASE. Então solicito aos senhores deputados, membros desta comissão, que consignem seus votos. Deputada Marta Rocha. Obrigada, presidente. Bom dia. Obviamente, aplaudi a iniciativa, queria fazer apenas duas sugestões. Pois não. A primeira é que na ordem do dia seja consignado os deputados ou os órgãos que pediram essas audiências, que eu acho que também é interessante. E a segunda coisa é dizer que na legislatura passada a polícia, perdão, a Comissão de Saúde realizou uma audiência pública que tratou também desse tema e eu vou então pedir à Secretaria da Comissão de Saúde para passar a vossa excelência quais foram as pessoas ouvidas, a ata da reunião, apenas no intuito de contribuir. Então voto favorável e aplaudindo a iniciativa. Deputado da Índia. Por voto favorável. Deputado Marcelo Dino. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres deputadas aqui presentes. Bom ter mulheres na comissão também, não é? Isso é muito bom. E hoje mais mulheres, não é? Praticamente, que é a senhora, não é? Hoje tem a Índia aí, a todos que estão aqui, os assessores, os servidores da casa. Esse tema é muito importante, Márcio. Tanto é que eu tenho diversas leis já aprovadas na casa. Inclusive, uma delas, eu dei o nome até de Até o Último Homem, foi até baseado naquele filme de um fato real em que o cara não deu um tiro e, na realidade, foi o grande herói da guerra. Sempre pensando na questão da saúde mental dos nossos policiais, hoje a quantidade de homicídios que nós temos. Homicídio, não. Na realidade, suicídio, né? Suicídio que vem acontecendo na nossa tropa. Então, nós temos que estarmos preocupados. Porque esse tema não é... Ele vai muito além disso aqui. A carga horária, a pressão que o policial sofre. Hoje, se você for olhar a realidade que nós estamos vivendo, nós estamos no mês dois, praticamente, primeiro mês, que hoje é dia dois, nós já temos quatro policiais mortos hoje, um capitão. Aí você imagine só o comandante da UPP de Angra, morto. E a gente está entrando numa coisa que está ficando banal. Eu frequento muito a região de Angra dos Reis, meu pai mora lá. E esses dias eu estava olhando, Marta, para a gente, nós somos policiais, você é policial, o Márcio é policial, então arma para a gente é uma coisa muito comum. Mas eu estava até conversando com algumas pessoas aqui, com os assessores, e eu olhei uma viatura com dois homens em Angra, um local de um turismo que tem que ser explorado de uma forma diferenciada, vamos dizer que é o Cancun, do nosso estado. E dois policiais apenas, com dois 762, com o bico para fora, que nós falamos sempre. E eu olhei aquilo e falei, se posicionar normal. Então eu quero parabenizar a V. Exª por estar à frente agora, junto com a Marta, que sempre foi uma pessoa muito ativa, a Índia e os demais membros dessa comissão. E hoje fazer parte, para mim, é muito importante. No mandato passado, já demonstrei a minha preocupação já com várias leis, não somente essa, mas outras leis também. E nós precisamos cuidar muito dos nossos policiais. Não somente dos nossos policiais, mas também dos seus familiares. Porque os familiares sofrem muito. Essa é a grande realidade. Eu sei porque, quando eu entrei na polícia, a minha mãe me ligava de manhã, me ligava à tarde, me ligava à noite, me ligava de madrugada. E quando ela acordava, ela me ligava de novo. Então eu sei o que é isso. É o que você sair de casa, olhar para o seu familiar e não saber se vai voltar. Então os nossos policiais merecem todos, seja policial militar, policial civil, seja o bombeiro, que, na realidade, o relato que eu sempre faço é que, quando eu nasci, meu pai era bombeiro, meu pai estava queimado no hospital do bombeiro. Degaze, que vive uma realidade esquecida sempre e que vive uma realidade cruel, difícil, lidando com menores, que muitas das vezes, muitas das vezes as pessoas falam, ah, somos menores, mas são menores que são complicados, muitos deles, todos sabem minha posição, como eu tenho minha posição firme e que eu falo sempre que quem tem que legislar a questão penal tem que ser o deputado estadual. Porque o deputado federal, lá de Curitiba, não vive a realidade que nós vivemos aqui e que os nossos policiais vivem aqui. Então, também eu parecia favorável, meu amigo. Muito obrigado. Eu também voto favorável. Solicito aos senhores deputados, membros desta comissão, que consignem seus votos. Deliberação de reunião, é o número 2 agora, aí tem 2. Deliberação de reunião com a comissão mista que foi criada para avaliar a situação dos profissionais da área de segurança pública que foram excluídos. Então, a proposta é que nós nos reunamos com esta comissão e possamos, então, debater com eles, essa comissão que é bem recente, como andam esses processos, e aí nós gostaríamos de ouvi-los e falar também a respeito disso. Então, é para esta deliberação que, nesse momento, nós nos voltamos. Como voto, a deputada Marta Rocha? Voto favorável. Índia? Voto favorável. Marcelo Dino? Favorável, senhor presidente. Eu também voto favorável. Item 3. Deliberação de audiência pública para tratar da majoração e correção dos valores do auxílio alimentação e do auxílio transporte dos profissionais da área de segurança pública e de gase. Solicito aos senhores deputados, membros desta comissão, que consignem seus votos. E aí, a deputada Marta Rocha, a deputada Marcelo Dino. Presidente, gostaria só de fazer uma observação para dizer há quanto tempo, acho que, com exceção da deputada Índia, que aqui não estava, mas se estivesse, também estaria nessa luta, essa casa vem, por parte de alguns deputados, vossa excelência, deputado Marcelo Dino, deputado Carlos Augusto, eu e outros deputados, na questão do auxílio transporte e do auxílio alimentação. É bom que se lembre que nós tivemos uma lei, essa lei foi vetada pelo governador, nós derrubamos o veto e, ainda hoje, vou dar o exemplo aqui do auxílio alimentação dos policiais civis, que é no valor de R$ 120,00 ao mês. Então, essa audiência é de extrema relevância e importância, então, voto favorável. Muito obrigado. Obrigado, antes de passar para a deputada Índia, eu gostaria de anunciar a presença do ilustre deputado, membro desta comissão, Guilherme Dellaroli. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Posso quebrar o protocolo aí, pedir desculpa ao meu amigo aqui, que eu falei que ia ligar para ele, mas desculpa, acabou que nós entramos aqui, começou a falar, irmão. Você me perdoe, tá, irmão? Mas você não extrai o DRD para o teu amigo, não, tá? Imperdoável. Imperdoável. Como ele é meu chefe na polícia, não extrai o DRD para mim, não. Deputada Índia, depois de nós sabermos que o Marcelo de não será perdoado, como é que vota, senhora? Voto favorável. Deputado Marcelo. Eu quero dizer que eu entrei na polícia em 2001. Não sei quando o Dellaroli entrou na polícia. 98. 98, é bem mais antigo que eu. Não vou me perguntar a Marta, não, que a Marta... Não, por idade, não. Eu sei que a senhora entrou porque eu já entrei velho na polícia. Eu respondo sem problema. Cheguei na polícia civil em 1983. Provavelmente, vossa excelência... Nem pensava. Era uma criança ainda. E dizer que quando eu entrei em 2001 já eram 100 reais. E como a deputada Marta colocou aqui, nós já estamos lutando por isso há muito tempo. Eu sei que a senhora, bem antes do meu primeiro ou segundo mandato, mas nós estamos lutando há muito tempo. Uma das reivindicações que nós estamos fazendo, fiz indicação solicitando isso. Foi uma luta que todos nós, tanto o Márcio quanto a Marta também, nós lutamos muito e é uma realidade. Hoje o policial não pode andar de ônibus. É impossível ele andar de ônibus. Hoje o combustível... Valor absurdo. Manutenção de carro. Então, na realidade, o policial precisa se locomover. Então, é importante. Outra coisa também é a questão dos residentes, que aí é um gasto maior ainda. E tem que ser discutida essa questão também, que o gasto é surreal. Então, o meu voto é favorável. Deputado Guilherme de Larolli, nós estamos deliberando aqui sobre a possibilidade de majoração, de aumento do auxílio transporte, auxílio alimentação dos profissionais da área de segurança pública. E aí estamos perguntando como cada deputado vota nesse momento. Então, como o senhor vota nesse sentido? Favorável, senhor presidente. Eu também voto favorável. Passemos, então, para o item número 3. Deliberação de audiência pública para tratar da majoração... Não, desculpa, 4. Convite para audiência pública do dia 9 do 3, às 9 horas, para tratar do aumento de violência na Grande Jacarepaguá. Do doutor Fernando, que é responsável pela subseção da OAB da região de Jacarepaguá. Ele pediu para ser convidado. Do representante do ISP, do delegado titular da DRE, do delegado titular da CORE, do comandante do BOPE, e do diretor do DGPE, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Como vota, a deputada Marta Rocha. Voto favorável. Aplaudindo a iniciativa de vossa excelência, que tratou do tema ainda no dia da instalação da Comissão de Segurança. Deputada Índia. Voto favorável. Deputado Marcelo Dino. Favorável, senhor presidente. Deputado Guilherme de Laurole. Isso me permite, senhor presidente? Ali no Jacarepaguá, acho que tem uma área de atuação do CEPAM. Não tem uma área de atuação do CEPAM? Policiamento Ambiental? Sim, mas nós acho que deliberamos para chamar o comandante. Já deliberamos na audiência passada. O comandante do... Voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também voto favorável. Item 6. Deliberação de audiência pública para tratar da violência crescente na região de Braz de Pina, solicitada pela deputada Marta Rocha no ofício 106-2023. Solicito aos senhores deputados, membros desta comissão, que consignem seus votos. Muito importante. Como vota a deputada Marta Rocha? Presidente, eu quero fazer uma observação. Acho que boa parte da população já sabe que eu sou cria da Penha. E o meu primeiro emprego se deu numa escola exatamente na região de Braz de Pina. Com o crescente aumento da expansão do conhecido comando de Israel, e com as notícias de confronto entre o comando vermelho e o comando de Israel, eu tenho recebido no meu gabinete vários telefonemas e no meu WhatsApp pessoal várias notícias por parte dos moradores, inclusive da utilização extensiva de armas pelas ruas principais do bairro de Braz de Pina. Então, motivo pelo qual eu tenho falado exaustivamente com o comando-geral, com o comandante Henrique, que sempre me atende de uma forma muito solidária, mas eu entendo que o bairro não pode ficar à mercê de um contato com uma deputada que aciona o comando-geral. Isso é extremamente grave. Então, por isso, pedi essa audiência e agradeço desde já a vossa excelência de já ter colocado em votação, porque entendo que vai se reproduzir naquela região a mesma situação, sendo que em Jacarepaguá tem aí um confronto entre tráfico e milícia, mas aqui um confronto que já se anuncia de uma rivalidade entre o comando vermelho e o complexo de Israel. Então, daí porque é o nosso pedido e obrigada por colocar em pauta. Voto favorável. Deputada Índia. Voto favorável. Marcelo Dino. Favorável, senhor presidente. Dilaroli. Favorável. Eu também voto favorável e parabenizo mais uma vez a deputada Marta Rocha por esta iniciativa. E agora eu volto ao item quinto. Não dei uma dentro até agora. Deixou perdido aqui mesmo. Você ficou emocionado com o BNH e sabendo... Até agora um item acerta a índia. É emoção. Você falou que tem mais um neném chegando, não é? É o sétimo. Eu não sou baú. Deliberação de audiência pública para tratar dos roubos e furtos de cabos e fios metálicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, solicitada em conjunto pela deputada Marta Rocha e deputado Rodrigo Amorim no ofício número 095-2023 do gabinete da deputada Marta Rocha, enviado para a comissão. Mais uma excelente iniciativa. Solicito aos senhores deputados, membros desta comissão, que consignem seus votos, como vota a deputada Marta Rocha. Presidente, essa foi uma solicitação do deputado Rodrigo Amorim e minha. E esse assunto continua sendo um assunto preocupante. Quero lembrar aqui a CPI da Supervia, realizada no ano passado, presidida pela deputada Lucinha, e que nesta CPI, um dos questionamentos apresentados pela Supervia no que se refere a atrasos e a má prestação do serviço, tem a ver com a questão também de roubo e furto de cabos e fios metálicos. Então, acho que a gente tem que, de alguma maneira, se deter um pouco mais, porque hoje, pelo Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, então, em qualquer bairro que a gente vê hoje em dia, os ônibus passando muito próximo dos fios que são derrubados. Então, há que se ter aí uma solução, e queria fazer aqui a solicitação da convocação da Polícia Civil. Tem, inclusive, uma lei do deputado Carlos Mink, uma recente lei do Minha também. O próprio deputado Rosenberg Reis entrou na semana passada com um projeto de lei, que foi debatido ontem na CCJ, sobre a questão dos fios queimados. Então, acho muito importante a gente se debruçar sobre esse tema. Voto favorável, agradecendo a vossa excelência por colocar em pauta. Muito obrigado. Como vota a deputada Índia? Favorável. Marcelo Dino? Favorável. Guilherme Della Rolli? Favorável. Eu também voto favorável. Item número 7. Deliberação de audiência pública para discutir o projeto de lei número 3475, barra 2017, que autoriza a celebração de parceria público-privada para conservação e manutenção de viaturas, solicitada pela deputada Marta Rocha no ofício número 104, barra 2023. Como vota, solicito aos senhores deputados membros desta comissão que consignem seus votos. Como vota a deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria só fazer uma observação. Essa semana entrou em pauta exatamente o projeto 3475, de 2017, que autoriza essa celebração de uma parceria público-privada, que já aconteceu na Polícia Civil e na Polícia Militar, e, salvo engano, também em outros órgãos, acho que não na Defesa Civil, mas, com certeza, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Posteriormente, esse contrato foi objeto de uma ação contrária, questionando, porque, de um lado, a gente tem a serenidade do atendimento, mas, do outro lado, a gente tem a majoração do preço, porque o preço é sempre um valor, via de regra, cerca de um terço além do que é no contrato normal de aquisição de viaturas, o preço individual da locação da viatura. Mas o que eu gostaria de solicitar aqui, até mesmo antes da audiência pública, é talvez, como nós temos muitas audiências já elencadas, sobre sugerir que V. Exª oficiasse as forças policiais, pedindo informações sobre a questão das viaturas. Eu acho que, como eu vejo, nesse momento, outras audiências que me parecem mais emergenciais, então, a partir desta informação, a gente, V. Exª, decidir, pela realização ou não da audiência pública, para a gente entender melhor essa questão das viaturas, porque, lamentavelmente, a gente ainda vê com um número muito menor, sem dúvida nenhuma, dos problemas que nós vivenciamos, os quatro aqui, mas talvez ter uma visão de como está esse tema sendo discutido nas forças policiais, se há carência de viaturas ou não, e aí, posteriormente, realizar a audiência pública e dar prioridade a outras audiências que me parecem mais necessárias e emergenciais. Então, voto favorável, agradecendo a V. Exª. Perfeito. Só fazer uma parte. Um dos principais problemas alegados pela população de Jacarepaguá era a falta de viaturas. E, ao procurar saber o que estava acontecendo, eu descobri que o batalhão 18º estava com 40 viaturas quebradas. E isso tem um impacto. E gostaria também de colocar dentro dessa... Sr. Presidente, dá uma parte aí. Claro. O que a deputada falou é muito importante. Eu tenho percebido que alguns batalhões estão sobrando de viaturas e outros estão faltando. Com o batalhão lá da área de Jacarepaguá, o senhor está falando, tinha 40 viaturas quebradas, o de Itaboraí tem mais de 15 sobrando. Então, na verdade, tem batalhões que estão faltando efetivo, não tem efetivo, e está sobrando viatura. O governo do Estado colocou uma frota muito grande de viatura na rua. A gente pode observar aí os novos Duster, a Toyota. Então, a frota que estava ruim foram substituídas. Então, tem muita viatura parada, e só o relocamento disso aí. Então, é muito importante que o senhor oficie os batalhões ou o comando-geral da Polícia Militar, o secretário de Polícia Militar, para que ele mande para a gente essa distribuição de viaturas. Perfeito. A manutenção também, porque você compra viatura, as viaturas têm um desgaste, que é impressionante. Na verdade, a gente sabe, a gente que é policial, a gente sabe que a manutenção da Polícia Militar é horrível. Esse é o problema. É muito ruim. Eu mesmo, quando era policial, quer dizer, não, quando eu estava nativo, policial a gente sempre era... Não é só militar, não, tá? A penal também sofre com a manutenção demais, cara. Isso aí. A gente sempre pagou do bolso, né? Todos nós passamos por isso. Se andasse a viatura, teria que a gente pagar para a gente consertar e sempre numa oficina de um amigo, pedindo para trocar um pneu. Então, quando existia a viatura alugada, realmente funcionou. Eu participei, a gente estava nativo nessa época, só que a gente observava que eram preços absurdos. Então, acho que a gente vai ter muita coisa ainda para discutir aqui sobre essa PPP. Exatamente. E colocar dentro desse contexto também os blindados. Com certeza. Acho que os blindados podem entrar também nesse ofício. A senhora concorda? Perfeito, perfeito. Todos concordam que nós coloquemos também os blindados? Colocar também, Márcio, uma coisa que a gente está lutando desde o mandato passado, a questão da gente ter uma retro-blindada. A ambulância, o Gessar já tem. É muito importante, tanto para o policial quanto para a população. Na realidade, o deslocamento é imprescindível. A gente tem poucas retos. E não são blindados. A gente usa muito isso aí para poder retirar as barricadas. Não só retos, como caminhões a gente tem que ter também. Também. E o que eu tenho observado? Que, às vezes, o policial, empurralado numa situação de perigo, desce ou força o blindado contra o obstáculo que ali está e acaba avariando, mas por necessidade que ele tem de sair brevemente ali que está expondo a vida dele e dos companheiros a risco. Então, não só os blindados, mas essas retos cavaleiras e os caminhões para retirar das barricadas são muito importantes. Na realidade, você vai desembarcar. Hoje, a realidade que nós vivemos hoje, Delaroli, o policial para entrar hoje em certas comunidades está muito difícil. e o blindado é o que te dá essa segurança para que você possa progredir. E aí, como é que faz? Aí, obrigado a desembarcar, o policial vai ter que progredir ali no chão e, infelizmente, perdemos o André, que era um policial civil. Sim. Essa é a grande realidade. não foi somente... Ele não é o primeiro, não foi o primeiro nem o último, são vários, e o nosso policial tem que descer e ser o super-homem e contar com Deus. Mas nem sempre, deputado, a gente consegue retirar ela na mão. Não, então, por isso... Porque tem umas que eles colocam o trilho, mas fazem a sapata embaixo. Eu sei como é que é. e soldam o trilho na sapata, concreto embaixo, concreto em cima. Só a reta para poder tirar. Só a reta e, às vezes, mesmo assim, com muita dificuldade. Tem que vir... Aí sai aquele pirulito, sai o trilho com aquele concreto embaixo. Então, eu acredito aí que todos os CPAs tinham que ter uma equipe especializada na remoção de barricadas, porque é o direito de ir e vir do morador. E é muito triste o morador ter que largar o carro numa rodovia, longe de sua residência, se não poder entrar na sua comunidade para poder levar as suas compras, enfim, levar os seus gás e ter as suas outras necessidades sanadas. Perfeito. Aliás, tem uma... alguma... Não sei qual é, mas tem uma rede, não sei se é televisiva, mas de imprensa, com certeza, que está fazendo uma matéria sobre essas barricadas em comunidade. É o jornal RJ2. Ah, então, o RJ. Há uma semana tratando desse assunto, desde segunda-feira. E eles estão avançando. Na realidade, na troca de comando, o que eles estão fazendo? Como existe aquela sistemática de que não pode, entre aspas, vamos dizer assim, estar fazendo operações nas comunidades, o que eles fazem? Na troca de comando, eles pegam e começam a avançar. Aí o comando chega novo, fala o quê? Não, poxa, aqui eu não posso entrar, porque eu tenho que fazer todo o procedimento. E aí é onde vem atrapalhando. Mas, na realidade, hoje eu quero aqui até parabenizar o Coronel Heitor, comandante do 15º Batalhão. Todos viram aí uma operação que eles fizeram. A operação foi muito bem feita. Foram vários fuzis apreendidos. E ele vem tentando dar uma resposta. O bairro do Pilar, minha base eleitoral, que vem sofrendo muito a questão do assalto. Estava conversando com a Marta aqui agora. A polícia civil também tem um papel muito importante hoje. Nós precisamos equipar a polícia civil, porque não adianta só a polícia militar fazer o papel dela constitucional, mas nós precisamos da nossa polícia civil também bem equipada, com efetivo maior, que é um dos maiores problemas. Eu acho que a Marta pode falar com grande propriedade. E nós precisamos muito da polícia, porque se você não citar todos os crimes que vêm acontecendo, como agora, a morte do capitão, a morte do sargento, que foi carbonizado, a morte de tantos policiais e tantos cidadãos de bem, eles vão achar que sempre vão estar impunes. Presidente, eu queria pedir licença, eu tenho que gravar um programa com a TV Alerte, agora às 11 horas, me perdoe. Então, como já se encerrou as deliberações, mas deixar desde já o meu voto favorável, acompanhando a sua decisão em todos os próximos assuntos que foram decididos e pedindo desculpas, mas eu preciso me ausentar. Eu só gostaria de pedir só mais a permissão da senhora para um fato. A senhora, enquanto presidente da Comissão de Servidores, teve uma iniciativa, mais uma iniciativa maravilhosa, fantástica, que é justamente convocar uma audiência pública para tratar da questão dos concursados. E eu gostaria de colocar em deliberação e pedir a permissão da senhora para que nós pudéssemos participar enquanto Comissão de Segurança Pública. Não tem problema nenhum. Vou aproveitar e colocar. Nós deliberamos na Comissão de Servidores Públicos o seguinte, inclusive a deputada Índia estava conosco, não integra a comissão, mas foi assistir, foi nossa convidada, e nós deliberamos que na próxima terça-feira, às 13h30 da tarde, nós estaremos numa reunião fechada com a Secretaria da Polícia Civil, com a Secretaria, com a PGE e com a Casa Civil para ouvir as respostas da Polícia Civil de todos aqueles concursos que o senhor conhece bem, e considerando a última audiência pública realizada na gestão do deputado Rodrigo Mourinho, que se deu em novembro de 2023. Então, qual foi a nossa deliberação? Nós vamos proceder a esta reunião com essas três, com a Secretaria da Polícia Civil, com a PGE e com a Casa Civil, nessa próxima terça-feira, Polícia Civil, daqui a 15 dias, CEAP, depois de três semanas com a Defesa Civil. Obrigada, bombeiros. E no intervalo entre uma reunião e outra, nós faremos, então, o chamamento às comissões para reportar a eles as decisões. Então, Vossa Excelência e todos os integrantes da Comissão de Segurança Pública podem acompanhar esta reunião que se dará no dia, na próxima terça-feira, às 13h30. Vou, então, fazer também pedindo à nossa secretária que sempre notifique a Secretaria da Comissão quando se dará essas reuniões, porque, apenas para concluir, presidente, o nosso entendimento é que eu quero registrar que o excelente trabalho feito pelo deputado Rodrigo Amorim, mas entendemos que já é a hora de uma reunião. As audiências são importantes, mas são muito desgastantes. Nós tivemos uma belíssima audiência comandada pelo deputado Rodrigo Amorim em novembro. Estamos no mês de março. E até agora. Então, temos que ter respostas. Temos que ter respostas de todas as providências. Então, será um prazer receber a todos na próxima terça-feira, às 13h30. Obrigado, deputado. Obrigada mais uma vez e peço licença, então, para me ausentar. Como voto, o deputado Marcelo Dino. Presente. Só queria falar uma coisa aqui que esse assunto é muito importante. A Polícia Militar, hoje, eu tenho, falo um pouco mais do 15º, que é o da minha região, mas a gente vê o Delaroli como uma exceção. Lá está sobrando, lá, meu irmão, está faltando. Inclusive, nós sabemos, ele colocou muito bem que nós somos policiais. Eu me lembro uma vez que o capitão, o tenente, chegou para mim e falou, meu irmão, você tem que consertar a viatura. Eu falei, irmão, o Estado tem que me dar condições. Não sou eu que tenho que ir lá. Eu tenho meu negócio lá fora, eu tinha caminhão na época, eu falei, meu caminhão, eu não vou, eu chego lá, dou carteirada e digo que, pô, me ajuda aí. Eu pago do meu bolso. Então, o Estado tem que dar condições. Eu não sou a favor, entendo, mas não sou a favor de que o policial, o servidor, tem que dar o jeito dele. É o Estado que tem que dar condições de trabalho para o servidor. Aí sim, a gente vai começar a mudar a história. E eu sempre falei para os policiais que a gente tem que olhar para os servidores, mas policiais que é a nossa praia, a gente tem que olhar lá na frente. E hoje, ver os nossos policiais com o salário que nós temos, que para mim é muito pouco, quero deixar isso bem claro, é um salário muito baixo pela realidade que nós vivemos. Mas hoje saber que um coronel da polícia, dando o exemplo, ganha mais, pelo menos é o que me falaram, eu não levantei isso ao certo, ganha mais do que os quatro, os únicos quatro generais de quarta estrela que tem no Brasil. Então, para mim é uma honra. Mas por que nós vivemos uma realidade? E hoje, quando nós falamos aqui da questão das viaturas, eu estive no 15º, conversando com o coronel Heitor, e ele falou, eu até me prontifiquei, sou sincero, meu irmão, eu ajudo a levantar uma viatura. Ele falou, Marcelo, a gente está com uma dificuldade. Não foram dados baixos nas viaturas, ou seja, consta que a gente tem 150 viaturas aqui. Falei, ah, uma de mil, sucatas. E na realidade, o que falta às vezes a alguns comandantes é fazer exatamente isso. Outra coisa também que, uma vez, até o comandante do 32º Batalhão me pediu ajuda, falou, meu irmão, a gente tem dificuldade de mandar as viaturas embora, porque elas têm multas. Pô, não dá para entender, o órgão é o DETRAN, DETRAN é do Estado. Não consegue ter uma comunicação para que realmente, você vê as viaturas vão apodrecendo, o Estado poderia arrecadar um pouco mais com essas viaturas se fossem leiloadas, seria um dinheiro que viria para o caixa. Então, nós precisamos nos debruçarmos em cima disso e buscarmos isso aí para que possa realmente melhorar. RAIS, tem lugar que os policiais não querem fazer RAIS porque não tem viatura. Então, a viatura hoje é realmente um assunto muito importante. e outra coisa, viaturas blindadas. Um policial acabou de ser poupado, graças a Deus, ele não morreu, segundo a informação que eu tive, que deram um tiro e foi na direção dele e, graças a Deus, a viatura era blindada. Então, quer dizer, é uma luta que nós travamos também lá atrás, então, as viaturas não têm que vir somente, somente, vamos dizer assim, novas, têm que vir blindadas, pois nossos policiais hoje precisam. E as viaturas só estão vindo blindadas, na realidade, somente o vidro da frente. Não tem como realmente blindar, pode até blindar os vidros laterais, mas o que eu falo é o seguinte, blinda também a porta, porque eu tenho certeza, pelo menos a porta, porque você precisa muitas das vezes se colocar do lado de fora que nós conhecemos e vivemos essa realidade. Mas se a porta também fosse blindada, também seria muito interessante. Marcelo, quanto a isso, a Polícia Rodoviária Federal... Ah, esquece. Esquece. Eles blindaram as viaturas que circulam, eles fizeram todo um estudo, conseguiram blindar as viaturas de acordo com aquilo que eles enfrentam no dia a dia. Perfeito. E ainda os valores que eles conseguiram numa blindagem de excelência foram muito bons. então, eu acho que era, por exemplo, secretário da Polícia Militar, secretário da Polícia Civil, secretário da Polícia Penal, dialogarem com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui na capital e procurar saber sobre esses estudos técnicos, como é que foi que eles fizeram, qual foi o caminho trilhado, e ou imitar ou fazer algumas adequações, mas já a Polícia Militar e as outras instituições de segurança não partiriam do zero. Por quê? Porque já teria um modelo a seguir que é o da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho que seria um caminho. Quanto à questão do Detran, nós podemos oficiar enquanto comissão, e aí, caso os senhores concordem, para que, de repente, o presidente do Detran coloque um subordinado para tratar e resolver esse problema junto às instituições de segurança que estejam passando por esse mesmo problema de viaturas que não podem ser aleluadas, porque depende da burocracia do Detran para resolver esse assunto. E uma vez por todas. Mas uma coisa que o Márcio falou, a Polícia Rodoviária Federal tem um dinheiro próprio, recurso próprio. E, no mandato passado, eu fiz uma lei para que uma parte do ICMS fosse para a segurança pública, direto para comprar equipamentos. E eu tenho até que ver como é que está essa situação, porque, na época do regime de recuperação fiscal, nós ainda continuamos, aí deram uma travada, falaram que ia entrar a partir do 2023 agora. Então, nós precisamos ver isso. Nós precisamos fazer como bombeiro. Bombeiro tem lá o dinheiro, o recurso próprio para que possa ser realmente tocado. Mas uma coisa que eu quero... Vou mudar agora de água para o vinho. É a questão que não sei se está deliberando, é a questão do rancho. Vou dar o meu parecer favorável a isso aqui, mas é a questão do rancho. Temos que discutir a questão do rancho. Ótimo. Porque a gente... Porque é o dinheiro que vem, que vai, que o policial... paga, na realidade, não é isso? E como esse dinheiro é gasto? De que forma esse dinheiro é gasto? Hein, Marcelo? Vamos fazer o seguinte, a gente acaba a votação do 87, porque lá no item... A gente vai para assuntos gerais. Exato. Fechou. Como vota? Favorável. Deputado... Favorável. Eu também voto favorável. Então, o item oitavo, assuntos gerais. Então, aí agora, Marcelo já... Vamos lá. Falando na questão do rancho, estão terceirizando, botando lá uma empresa. Nós temos que entender isso. Primeiro que o policial, ele não tem hora. Correto? Não é isso, Delarone? Nós não temos horário. Nós temos horário para entrar, para sair, nunca tem. Você pega uma ocorrência, o rancho fechou, você não come. Aí você vai tirar do seu bolso. Por que não? Um estudo para se ver quanto realmente cada batalhão ganha, ver quanto se gasta, quanto seria aquilo dividido para os policiais. E os policiais, o desarranchamento é um absurdo. Salvo se eu estiver enganado, deve ser... Se teve aumento, deve ser 184 reais. Marcelo, desculpe interrompê-lo. Só se eu me considero uma parte. Lógico, com certeza. Então, eu tenho conversado com muitos policiais militares, tenho dito para eles o seguinte, nós precisamos sair do amadorismo. Perfeito. Por exemplo, muitos chiaram agora com esse estudo técnico que foi feito pela polícia militar, que constatou, que chegou à conclusão de que se contratassem terceirizados para os ranchos seria muito melhor, e apresentou números. Muitos policiais reclamaram disso. O que nós precisamos fazer é apresentar também estudos técnicos. Nós precisamos apresentar esses estudos, esses dados, que possam, então, confrontar esse estudo que foi feito. E, além do estudo técnico, além dos números, da frieza dos números, nós precisamos entender aquilo que os policiais querem. Perfeito. Isso é exatamente. Isso é o principal. Isso não pode ser excluído também. É claro que tem que ter economia do Estado. é a boa gestão, a responsabilidade, tudo isso, ninguém está negando. Nada disso aqui. Por outro lado, nós temos que defender os interesses dos policiais. Perfeito. A viabilidade, o que é melhor para eles. E os policiais entendem, e aí vou devolver a palavra, porque vai corroborar com isso que o senhor está dizendo, entendem que o melhor já não é mais o rancho. Poderia ser há 20 anos atrás. Hoje, por causa da própria dinâmica, da segurança pública, da violência, dos índices de criminalidade, etc., da diminuição do efetivo, hoje, o rancho já não é mais interessante para os policiais. E isso precisa ser revisto. mas, na realidade, ô Márcio, as coisas são feitas muitas das vezes pelo Executivo, mas tem que se trazer também para essa casa para nós discutirmos. E esse é um tema que a gente vem discutindo desde a legislatura passada, falando que nós precisamos fazer um estudo em cima disso, entender... Mas eu creio que já existe o... A gente gasta, a corporação gasta 11 milhões. 11 milhões. Nós temos hoje um efetivo ativo de 46 mil, mas não são 46 mil, na realidade, que alguns já são desarranchados. Outros trabalham em outros órgãos. Então, a gente tem que pegar isso... 11 milhões operados 100% pela Polícia Militar. Então, a gente tem... mesmo assim, ainda gasta 11 milhões. Tem que pegar todo esse dinheiro e tem que fazer um estudo em cima disso. Tem que mostrar, porque, de repente, se o desarranchamento que eu fiz, uma indicação solicitando um vale, um auxílio, de 900 reais, que eu acho que é o mínimo que você pode dar ao policial que está ali trabalhando todos os dias. A Polícia Civil também foi pedido. Então, quer dizer, nós temos que fazer um estudo em cima disso. Já tem um estudo, já foi feito um estudo. Então, a terceiração é porque já houve um estudo e já é viável. Não, é... Espera aí. É viável. É melhor. É melhor. Vamos lá. É viável, de repente... Na realidade, você tem que ver por que ângulo você está vendo. É o que o Márcio colocou... Deve ser a economicidade, não é? O Márcio colocou com grande propriedade. A gente tem que ver o interesse do policial também. Não somente o interesse do Estado, com, muito bem colocado pelo Márcio, com responsabilidade, entendendo do gasto que vai trazer, mas a gente tem que ver o interesse daquele policial também, porque aquilo que eu falei, que você conhece bem, você está na ocorrência, cadê o rancho? Qual aí? Como é que você vai comer? Vai comer aonde? O rancho vai fechar. E aí o policial vai ficar sem comer, vai ter que tirar do bolso dele. Então, a gente tem que ver a dinâmica que o policial vive o dia a dia. E aí, a partir daí, sim, a gente vai entender. Não é simplesmente falar, não, nós fizemos esse estudo e está aqui, e o melhor é isso aqui. Não. O policial tem que ser escutado. Tem que ver qual é a necessidade desse policial, o que ele realmente precisa, o que é melhor para ele. não existe profissão que cobra tão caro do profissional quanto o policial militar, quanto também eu defendo muito o policial penal, que vive no meio dos marginais. Essa é a grande realidade, como degase, como bombeiro que entra no local e não sabe onde vai ficar. O policial civil, muitas das vezes, o cara está ali, pô, tu vai me ferrar, né, meu irmão, está tranquilo, que é a caneta de vocês, beleza. É a realidade que nós vivemos. Então, tem que se levar em consideração e tem que escutar a tropa. A tropa tem que ser escutada. Não pode ser deliberadamente apenas pelo comandante-geral ou apenas para aqueles comandantes que estão ali. Tem que escutar. E tem que trazer também para a gente tudo isso, apesar de que nós podemos pedir informação, isso é natural, eu entendo. Mas nós precisamos ter esse diálogo bem mais aberto com as corporações, porque nós representamos a população e representamos todas as categorias, seja ela da área de saúde, de segurança, e tantas outras. Então, eu levanto muito essa bandeira e mais do que nunca digo aqui, precisamos escutar a tropa. A tropa precisa ser escutada, porque a partir daí nós vamos levar o melhor. Porque quando você tem um servidor satisfeito, você tem alguém a servir melhor à população. E o que eu sempre bato na tecla, não tem cliente maior da polícia do que o policial. Nós somos o maior cliente da polícia. não é o civil o maior cliente, o maior cliente é o próprio policial, é o próprio servidor, porque nós pagamos com o maior preço. Pegou, olha aí o policial que morreu aí, carbonizado. Entrou errado, pegaram, fizeram o que com ele? Mataram e tocaram fogo, amigo. O bem maior que nós temos é a nossa vida. Então, você colocou grande propriedade, respeitando a vossa excelência, muito carinho, mas a tropa precisa ser escutada, meu irmão. A tropa precisa ter a valorização. Precisamos. Eu conversei, há poucos dias eu estive no Santa Marta conversando com o capitão comandante lá da UPP e eu falei com ele, meu irmão, que eu vi aquele filme, uma série, Anjos, não sei o que, Anjos Renegados, e eu falei, meu irmão, se o Bop vier aqui e contrariar lá, matá-la, o filho do dono, matar o dono, ele fala assim, vamos subir, vamos pegar o PP na hora que o Bop for embora, que o Bop eles respeitam, mas a UPP fica lá em cima, meu irmão, a mercê, é a grande realidade, a mercê. Eu já falei mais de dez vezes, sou radicalmente contra a UPP. Por quê? Porque o policial fica lá em cima, a mercê, teu espaço é esse, delimitado. E uma vez eu falei para o comandante da polícia, o ex-comandante, quando eu falei que sou contra, e ele falou assim, pô, meu irmão, não fala isso, que você não sabe do que você está falando, eu falei, então faz o seguinte, me dá uma farda e vamos subir nós dois, mas não pelo caminho que todo mundo conhece. Vamos pelo caminho. Não é pelo caminho que o traficante demarca que é para subir. Vamos subir então nós dois, vamos, vamos coronel, bota a farda e vamos subir. Você quer subir? Eu também não iria, né irmão, porque eu não sou maluco, mas mostrando a realidade do que o policial vive. Se ele errar um, chegar um policial novo, ele errar o trajeto que ele tem que subir, então são policiais, e eu coloquei bem claro naquela época, eram oito mil policiais na UPP. Se você pega esse cara e traz ele para baixo e dá uma escala de 24,72, você teria dois mil homens para você entrar em qualquer lugar. A polícia é a maior força. Não adianta dizer hoje, a polícia não entra, a polícia entra em qualquer lugar que ela quiser, basta que tenha vontade. Tanto é que nós vimos aí algumas operações, falavam, é impossível entrar, entramos, nem que seja com apoio às vezes das forças armadas, que precisa às vezes de alguns equipamentos, realmente que os caras hoje têm equipamentos que são fora da realidade. E o que nós vivemos hoje é uma guerra real. O Rio de Janeiro, você vai em outros estados, ou meu irmão, eu tive há tempos atrás, eu fiquei assim perplexo, em Gramado. Você não vê arma longa, você não vê nem policiais. E é uma área que tem muito turismo, turistas, então automaticamente você pode ser roubado. Eu estava falando ali, esses dias eu fui em Copacabana, porra, irmão, eu tive que meter a mão duas vezes, parceiro, para não ser roubado. É uma realidade. Duas vezes eu meti a mão. todos menores, pobres menores, pobres menores, em que eu chamei os policiais para sarquear. Meu chefe, tem documento não, meu chefe. É assim que eles falam. O senhor quer meu CPF? Essa semente do mal, pode me bater, não tem problema não. Essa semente do mal, infelizmente, que é uma questão social, Márcio, eu também entendo. Eu sou ser humano, e como cristão, eu digo, mas é realidade, irmão. Muitas das vezes, esses caras só conhecem um jeito, eles só respeitam um jeito, e muitas das vezes é na força. Então nós precisamos, Márcio, mais do que nunca na comissão, hoje, assegurar o direito dos nossos policiais. Asegurar o direito dos nossos policiais voltarem para a sua família. Asegurar o direito dos nossos policiais que a sua família não receba uma bandeira. Asegurar o direito dos nossos policiais de poderem trabalhar de forma digna. Hoje os bons policiais estão sendo da rua. Você lembra que eu falei isso na audiência? Quando fez, exatamente quando fez uma audiência pública entre a Comissão de Segurança e a Comissão de Direitos Humanos. Eu até falei, pô, legal, André, nitroglicerina, você pegou, juntou os dois para se fazer a pancada. E a realidade dos nossos policiais, os bons policiais, hoje, estão querendo sair da rua. Os bons policiais querem ir para o Fórum, para o CCDC, querem ficar interno, simplesmente porque... Eu sei que tem policiais, eu sei que tem policiais. Muitos deles, eu não estou aqui para defender policial bandido não, quem conhece a minha postura e sabe como eu sou, não defendo policial bandido, defendo policial bem, policial que trabalha, que sai de manhã para proteger pessoas que nem conhece. Então, esse eu defendo. Tem policiais aí que estão excluídos, que é uma vergonha, Márcio. Temos debruçado em cima disso, participamos juntos, levamos, botamos advogados e não tivemos respostas sobre isso. Hoje está para se fazer um TAC. Você sabe como vai ser esse TAC, Márcio? Você que é... Estou falando mais com o Márcio, porque vocês chegaram agora, com muito respeito a vocês. Mas cadê o TAC? Nós precisamos ter acesso a esse TAC. Como vai ser feito isso? De que forma vai ser feito? Isso não chega a gente, cara. É muito triste, Márcio. Você, como representante da área de segurança, como nós estamos aqui, somos representantes, a gente não tem dez vezes somos os últimos a saber. Pô, você manda documento, pô, precisamos da informação disso. Infelizmente, já estive na PGE, que eu quero parabenizar o nosso procurador do BEM, porque o cara é sensacional. Hoje está na Polícia Militar. E eu até marquei uma reunião com o comandante-geral semana que vem. Eu abro a todos os demais aqui para nós irmos juntos. Gostaria muito que nós fôssemos juntos para saber como é que vai ser esse TAC. De que forma vai ser isso? Marcelo, gostaria até de colocar, por favor. Só para concluir aqui, o Márcio é um cara sensacional. Acho que o presidente hoje vai estar à frente dessa comissão fazendo um excelente trabalho. Um cara técnico, inteligente, fala com propriedade, conhecedor. Na época, falou que nós vamos, pedimos até que fosse feita uma pesquisa vida pregressa que você pediu, porque nós não queremos defender bandidos, não. Mas nós queremos defender o policial do BEM. o policial realmente que sai da sua casa para proteger as pessoas, mas que ele possa ter a tranquilidade. Porque antigamente era o famoso arriquero, que aí é mais a nossa parte aqui. Ou seja, os oficiais olhavam, ficavam com raiva e rua, como aconteceu com o sargento, que hoje você não pode estar prendendo, como fazia antigamente. mas aí o que que os caras fizeram? O que que ele fez? Barba. Pô, coturno sujo. Aí bota o cara insuficiente, bota o cara na rua. E um policial bom. Por quê? Uma briga entre o capitão e o coronel. Uma ocorrência de vulto. Fui até, na época, o coronel Figueiredo, falei para o irmão, isso aqui não pode, é covardia. Ele, não, então vou transferir, transferir. Quando transferiu, Márcio, covardemente, o capitão, já ligou para o amigo capitão dele lá e já botou um 5X na testa do cara. E eu fui lá no 34º Batalhão falar com o coronel Oliveira que me recebeu muito bem. E eu falei, meu irmão, não vim aqui pedir para que o cara fique na boa, para que ele vá para uma escala boa. Eu só estou pedindo para que não faça covardia com o cara. Meu irmão, vai lá ver a quantidade de ocorrência que o cara já fez. E nunca mais tomou sequer uma punição. Isso não pode existir. Nós temos que proteger também dos maus, maus, péssimos, coronéis e oficiais. Mas nós temos bons. Temos sim. Mas temos ruins. Como também temos praças que são ruins. Meu irmão, eu vou falar a tarde toda aqui que esse tema aí está no sangue. Índia. Eu queria só fazer um relato aqui. A maioria da comissão é feita de policiais. Eu sou a única esposa civil de policial. e a maioria da que sabe que ele... A maioria sabe que ele, há dois anos, ele, na Recap, que muita gente nem conhece. No geral, a nossa população, ela é contra a polícia. A maioria. E eu acredito que aproximar a população seria um dos melhores caminhos. Como? Explicando, ensinando o que cada polícia faz. Muita gente não sabe do BOP, não sabe do CORE, não sabe da Recap, não sabem o que significa, não sabem o que fazem, não sabem o que vocês passam. E foi o que ele falou. Vocês têm uma realidade que ninguém tem e a esposa, a família, tem uma realidade também que só quem está sabe o que é. Quando ele tomou o tiro, que ele quase morreu, o que salvou a vida dele foi o kit de primeiros socorros que apenas um policial tinha porque era muito caro. E é algo que eu queria muito ver com você porque como que um policial que já ganha mal vai gastar mil reais no kit de primeiros socorros? Então, o que salvou a vida do meu marido que tomou dez bolsas de sangue foi exatamente isso. Então, acredito que muita gente da população que me vê com uma segurança pública é porque eu trago o outro lado. Então, acredito que se a gente pudesse preparar o material para disparar nas redes, porque hoje a rede social é quem manda. Se a gente pudesse disparar, olha, o BOP é assim, o CORE é assim, 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 assado, porra, eles passam por isso, é assim, porque vocês sabem, na realidade, vocês, mas a população que tem que apoiar, a gente não sabe. não sabe que o policial civil tem cento e vinte e poucos reais por mês. Eles não sabem. E como alguém vai apoiar isso? Como alguém vai estar com a gente? Como é que um policial tem que tirar do bolso dele algo para salvar a vida dele? O que salvou a vida dele foi um amigo dele que trouxe o material de fora porque os policiais penais não tinham e tem aquela não vou comprar que não vai acontecer comigo. A gente sabe que a gente sempre tem isso. Então, o que salvou o meu marido foi justamente material caríssimo que eu acho que, pelo menos a viatura tinha que ter um pelo Estado. Não tinha que ser o policial o responsável para comprar. Entendeu? Então, assim, é muito legal porque aqui tem civil, tem penal, tem penal, tá, gente? É penal, assim, genericamente. Eu queria muito ser, mas quando a gente chegou, eu sou de Manaus, quando a gente chegou do Rio, a polícia sempre foi, meu Deus do céu, tu vai morrer. Porque a polícia do Rio é vista como uma polícia de combate, de guerra. Quem vai é porque gosta muito. E quem casa é porque é maluco. Porque eu fui maluco, eu já sabia que era policial. Você queria ter um policial do lado. Meu Deus do céu. E a família toda de policial militar. Então, assim, eu fico muito feliz. Tem algumas demandas que eu acho que, assim, eu posso ajudar com o olhar de fora para trazer a polícia para a gente como uma civil. E uma das coisas que eu queria que você visse é exatamente esse kit primeiros socorros do policial, que é muito caro e é o que salva vidas. E foi o que salvou a vida do meu marido, que ficou dois meses internado, tá, realmente. Passou por uma cirurgia, com um tiro de fuzil na perna, quase perdeu a perna. Então, eu gostaria muito que isso fosse analisado porque salva vidas. Ótimo. Posso pegar só um gancho aí? Sim. Eu fui uma vez numa palestra, né, tinha um do Exército e foi o que me foi cobrado. Exatamente. Quando ela falou, eu falei, pô, perfeito. E aí me foi passado, na época, não me lembro de números, a porcentagem de quanto você pode salvar uma vida se você tiver um kit um pouco treinado. porque, na realidade, hoje o que nós vivemos é tiro de fuzil que arranca uma perna, arranca um braço. E isso é imprescindível. Parabéns aí pela... Obrigado. ...pela colocação de vossa excelência. Você contrapõe o outro lado, que é muito bom, Márcio, é nós termos também a esposa de um policial. É legal ter o policial, mas você ter outra parte também que é a família, aquilo que eu falei. Então, você vai... Tenho certeza que você vai contribuir muito, né? Obrigado. colocando esse outro lado, que aí não é o nosso lado, é o lado dela, né? Que vai colocar com grande propriedade. Eu vou te falar, esse kit de primeiro socorro, o Chus briga lá em casa, né? Tu vai comprar! Não, é muito caro, é muito caro. Quando aconteceu, rapidinho todo mundo da equipe comprou. E, assim, é uma equipe igual à Polícia Militar, que quando surgiu a Recap, que quase ninguém conhece, que é um grupo de recaptura da Polícia Penal, sem nenhuma estrutura. Como é que os caras iam subir morro atrás para recapturar? Então, assim, eu sei como é que era. Não tem caveirão, né? E sai do bolso também para recuperar. Porque quando você falou, eu falei, meu marido passou por isso. Então, realmente, é uma realidade de toda a polícia e não é lorota, né? Porque muita gente fala, a policial está... Não, não é. Eu vivo, eu sou uma civil que eu vi o meu marido ralando muito. Eu sofri quando ele tomou um tiro. A gente teve, graças a Deus, assistência ali, mas nem toda a família tem e só recebe a bandeira. O policial tem uma família e as pessoas esquecem. Então, eu estou muito feliz por participar dessa comissão, esse debate hoje. Fui aprendendo um pouco, porque são outras de realidade. e eu também queria agradecer, né? Que isso aqui é ensinamento. Humildade sempre para aprender bastante. Perfeito. Eu gostaria só de... Dentro dos assuntos gerais, mas no item nono, nós temos a apresentação e discussão do plano de trabalho da comissão. Eu serei breve. Como que eu pretendo, de forma genérica, conduzir a comissão? Então, são três pilares. Verdade, qualidade e celeridade. Então, máxima transparência, excelência naquilo que nós vamos entregar para a sociedade e celeridade. Então, mandou um ofício, imediatamente esse ofício já tem que entrar na pauta, na próxima reunião, para que a gente possa colocar essa comissão em uma velocidade alucinante, estonteante, mas quem vai ganhar é a sociedade. Então, é mais ou menos a nossa forma de trabalho. E, dentro desse contexto que a Índia falou, eu gostaria de fazer uma proposta. Nós falamos na primeira reunião, mas, é claro, foram tantas coisas. Vou colocar um dia que talvez seja melhor para todos, mas de nós fazermos visitas. visitarmos o BOP, visitarmos a CORE, visitarmos o SOI e visitarmos o Degaze às segundas-feiras. A gente tira quatro segundas-feiras para fazer essas visitas com tranquilidade, marcam as 11 horas da manhã. Quer pegar o rango, né? Então, a gente faz as visitas. Ontem mesmo, eu visitei, fui na cidade da polícia e ia lá para levar a minha arma para o Serginho, uma 9, uma 40 que eu tenho, para ele dar uma analisada. E aí, falei, vou lá no stand, ver o stand, ver as galeras. Deu tiro? É, nem dei, porque eu conversei quase três horas lá. Então, acabou que eu não consegui nem visitar as outras delegacias na cidade da polícia. mas uma coisa me chamou a atenção. Gostaria de que vocês prestassem atenção, porque pode ser realidade, com certeza, da polícia militar, da polícia penal. A gente estava lá, fui conversar lá com os instrutores, visitar a sala onde os instrutores ficam. É uma estrutura muito precária. E aí, um instrutor estava lá mostrando o exame dele de sangue. E aí, eu estava ali, fui me inteirar, né? O exame de sangue do instrutor deu, digamos que, um exemplo, né? Que a taxa de chumbo no organismo seja a 100. A dele estava mais de 5 mil. Uma taxa de contaminação por chumbo altíssima. E isso acendeu o sinal amarelo de todos os outros, porque eles disseram o que acontece. Constantemente, eles estão com algum problema. e provavelmente seja por causa da exposição ao chumbo, 5, 6 horas ali de instrução de tiro, né? E a outros componentes químicos que ficam no ar. Ou seja, não existe protocolo no Brasil para isso, porque até então ninguém nunca tinha parado para pensar nessa exposição desses instrutores. uma coisa é você ir, sei lá, uma vez na semana treinar, dependendo, você fica ali meia hora dando tiro. Outra coisa é você ficar seis horas direto naquele ambiente fazer uma pesquisa de campo, pegar os instrutores. É, tem que fazer como, na realidade, submetê-los à questão da área de saúde. A audiência. Já vamos colocar essa exposição ao chumbo. É como o técnico de imagens, não é? Isso aí. Aí você tem que mudar a escala dele. Essa é a grande realidade. Não vai poder ficar direto exposto. Quando ele vai poder ficar exposto, porque aquele que trabalha com raio-x, você vê que a escala dele... E desenvolver, Marcelo, até mesmo, vai ter que desenvolver a roupa, alguma coisa, até alguma coisa, uma proteção especial, quem saia de uma máscara. Exatamente. Entender como se dá essa contaminação, você está próximo, entender tudo isso. E a comissão de segurança vai estar justamente, provavelmente esse protocolo que for sair do Rio de Janeiro vai ter que ser copiado, porque é a realidade de outros estados. Mano, as histórias. Exatamente. Então, gente, é basicamente isso. Alguém tem mais alguma colocação antes de nós encerrarmos? Não só posteriormente. Ah, desculpa. Pode ser segundas-feiras? É bom para todo mundo? Perfeito. Para mim é perfeito. Então, beleza. Vou encaminhar esse ofício pedindo, marcando, agendando essas visitas em nome da Comissão de Segurança Pública e, com isso, assim que essas instituições forem dando retorno, se o horário das 11 horas é um horário... Todos concordam com esse horário de 11 horas? Para mim está bom. Tranquilo. Pode ser. Agora, Márcio, se eu só dar uma ideia aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no ISP, pegar no ISP lá, quais são os batalhões que estão tendo o maior número de problemas, quais são os que têm dificuldade, começar pelos mais complicados, para a gente tentar ajudar o comandante do batalhão... O ISP está ansioso por nossa visita. Então, se você quiser marcar para mim, segunda-feira que vem, estou pronto. Vamos começar pelo ISP, até para a gente poder ter dados. Com dados, nós vamos começar a trabalhar de uma forma mais tranquila. Nós vamos começar pelo BOP, o BOP menos tem problema. A assessoria da comissão está me dizendo o seguinte, que visita técnica precisa da autorização da presidência também. Então, nós vamos ter... Mesmo a comissão? A gente está bem amarradinho. Espera, posso falar uma coisa? Eu vou falar aqui. É o cúmulo do absurdo. O nosso papel é o quê? Fiscalizar. No mandato passado, você votou, que eu agradeço a você, que o deputado tem que ter plenos poderes. É um absurdo você ter que... Ah, tem que informar. Nunca vi você fazer uma vistoria e tem que informar, irmão. Guerra avisada só perde quem quer. A mesma coisa, você ir na favela e falar, a mãe do BOP vai subir. Vai dar o quê? Qual tiro tu vai dar, Delaralho? Qual tiro tu vai dar? Nenhum. Nenhum. Agabundo vai malocar tudo. Então, quer dizer, é um absurdo, cara. Essa lei foi aprovada aqui, que nós poderíamos filmar, entrar com o assessor. Alguns até falaram, pô, assessor. Eu falei, meu irmão, olha só, cada um responde pelos seus atos. Se você abusar da sua autoridade, você responde, pô. Agora, nós temos que ter poderes plenos para poder fiscalizar, pô. Eu fiz muita fiscalização na época da Covid. Eu entrava dentro dos CTIs de Covid, irmão. Médico Arradoito é maluco, deputado. Eu falei, irmão, ele, pô, mas todo mundo Covid vai soltar também? Ah, não. Eu falei, pô, então eu tenho que entrar, eu tenho que ver como é que está sendo, como as pessoas estão sendo tratadas. Eu demonstrei diversas vezes no hospital Adão Pereira Nunes todas as prateleiras sem sumos. Bati uma, duas, três, quatro, cinco. Até um dia, quando eu bati, falei, agora sim. Aí, ó, resultado da minha fiscalização. Porque também não é só fazer firula, né? Pô, porque eu vejo firula só Jesus na vida, né, meu irmão? Eu sou chave. Pô, firula não, irmão. Não me comprometo. Uma vez, eu vi o problema, eu vou a segunda vez. Agora, no carnaval mesmo, fui fiscalizar na sexta-feira. Tive a denúncia, né, de uma casa que cuida de pessoas especiais. E a gente tem que entender. E é aquilo que eu falo, quando é ruim, eu vou lá e regaço. Mas, quando é bom, também eu saio e falo bem. Está nas minhas redes sociais. E eu cheguei lá, mandaram fotos de várias pessoas machucadas. Falei, caraca, meu irmão. Falei, vamos embora. E o que eu tive que fazer? Olha a vergonha, o que eu tive que fazer. Eu tive que acionar as viaturas para os caras manter tranquilo, porque senão a bala ia comer. Quer dizer, o gato teve que entrar na frente, deixar a área tranquila para eu poder entrar. Quando eu cheguei lá, fui constatar, realmente eram pessoas que se autolesionam. Então, é difícil. Então, eu falei, meu irmão, o que eu pude ver aqui, que as pessoas estão bem tratadas, o que eu pude ver é que as pessoas, na realidade, abraçavam, o coordenador chamava de pai. E todo mundo sabe que quando alguém espanca alguém, essa pessoa, mesmo que ela tenha problema, ela sempre recua, seja uma criança ou uma pessoa. Então, via aquilo ali. Então, é importante, cara. Agora, a gente tem que ter o poder para fiscalizar. Eu acho um absurdo ter que deliberar. Marcelo, nós somos a comissão para isso. Mas não é nem uma fiscalização, é uma visita cordial, uma visita técnica para que nós possamos escolher informações. Nessa visita, muita casa cai. Mas, de qualquer maneira, vamos seguir, por óbvio, o trâmite. Ninguém fará deixará de fazer que ele expresse lei mesmo. A secretaria da comissão, a máxima celeridade nisso. Nós podemos ir até mesmo, o presidente é muito acessível, não é? Não, tranquilo. E a gente pode ir até despachar isso lá pessoalmente com ele. Para mudar isso, o que a gente tem que fazer? É, eu tero o regimento interno, eu tero o regimento interno, pô. Mas, de qualquer maneira, a coisa está muito boa. Todos foram favoráveis às segundas-feiras, a partir das 11 horas. E aí, ele vai, a secretaria da comissão vai preparar esses ofícios, nós vamos encaminhar já com todas essas visitas para o presidente, ele despacha de uma vez só, e nós informamos para vocês, tá? A confirmação dessa nossa iniciativa aqui da comissão. Bem, nada mais havendo a tratar e não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço mais uma vez a presença dos senhores deputados e de todos os demais e declaro encerrada a primeira reunião ordinária às 11 horas e 28 minutos. falo muito, não é, Márcio? Não. Não havendo coroa de liberais, esta reunião está encerrada e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado.